Caramba, estamos péssimos. É, tá escuro. Já sei, todo mundo pra trás. Hum, não... Também não. Não deixa o medidor fit de fora. Hã? Esse é o lado ruim do Polar. Ah, e se a gente... Ai, não, piorou. E o cabelo do Polar? É, tá bem bonito, irmão. Ó, aqui tá bom. Vamos lá, é agora. Pose, junta aí. Três, dois... Não! O trem! Para, espera aí! Ai, não. Próximo trem para a Bahia Leste em quarenta minutos. Ai, quarenta minutos? Polar devia ter comprado revista. Ah, o que vamos fazer em quarenta minutos? Ele quer muito essa rosquinha, olha só. Vai, rato rosquinha. Vai! É uma lenda. Bota outro vídeo do rato rosquinha. Eu soube que gravaram primeiro nessa estação. Ah, não, vamos ver alguma coisa nova. Polar quer ver bebês dançando? Não, eu quero. Eu escolho os vídeos. O celular é meu. Me derrubar. Me derrubar. Me derrubar. Me derrubar. Não, 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 não. Por favor, afaste-se. Não atravesse a faixa amarela. Ai, socorro. Polícia. O quê? O que que eu faço? O que que eu faço? Ah, já sei. Bastão de selfie. Ai, não alcança. Por que esse bastão de selfie é tão curto? Oh, não surta. A gente vai achar alguma coisa. Aqui talvez tenha alguma coisa. Ah, nada disso aqui é grande. Talvez... Ah, ahn, ahn, ahn? Ah, o medidor fit. Cadê? Cadê ele? É o rato rosquinha? Ah, caramba. Oh, rato, isso não é rosquinha. Aí, devolve. Não é de comer. Pera. Para. Uou, isso até que é um bom exercício. Urso Polar não queria chegar a isso. Meu Deus. Vem cá, rato rosquinha. Ah! Nossa, mas por que não usamos isso logo de cara? O drone do Urso Polar não é autorizado. Vai, agora, agora. É, isso, 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 isso. Isso, pegamos. Ai, é outro trem. Anda, me dá isso aqui. Urso Polar nessa. Anda, tá aqui, cara. Meu celular que tá ali. Você é muito merda. Ai, ai, ai. Foi mal pelo drone. Polar arrependido de não querer garantia. Trem chegando em cinco. Três minutos. Três minutos? Ai, não, mas o que... Beleza. O trem vai adiantar. Não, 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 não. Ai, não. Agora já era. Manos, agora eu perdi o meu medidor fit pra sempre. Uou, que que houve aqui? Polar perdeu uma parte de C. O meu celular ainda tá lá no trilho. Caramba, hoje não é nosso dia de sol. O que? Ei, é o Rato Rosquinha. Ele quer seu celular também. O quê? Peraí, olha só. Talvez ele possa ajudar a pegar. Ele já tá ali pertinho. Anda, anda, Rato Rosquinha. Vai, vem cá, Rato Rosquinha. Aqui, aqui. Vem pra cá, vem pra cá, Ratinho. Ai, não. Ele não se interessou. Ah, é muito quadrado pra ele. Ah, Rato Rosquinha, qual é? A gente só quer o celular. Polar teve uma ideia. Ai. O que que você tá fazendo? Polarinho, você é um gênio. Perfeito. Pega o celular. É, Rato Rosquinha. É. Uhul. Valeu, Rato Rosquinha, mandou bem. Trem chegando. Corre, vai. Corre mais rápido do que puder. Sai daí, sai. Sai daí, sai. Vem pra cá. Corre. Corre. O que tá chegando? Ah, ah, não. Ah, não. Ah, não. Rato Rosquinha. Valeu aí, eu mando mensagem. Rato Rosquinha? Eu não acredito que ele se foi. Ele tá vivo. E trouxe meu celular. Ai, meu bebê voltou. Você é espertinho, que bom que tá vivo. E eu tô vendo que trouxe uma coisa pra mim também. Colar admira a habilidade de sobrevivência do rato. Boa Rosquinha. Bom rato. Valeu, Rato Rosquinha. Salvou a minha vida. Ai, nós temos que ir agora. Bom, amiguinho. Ah, quer saber? Você deu duro por isso. Toma aqui, garoto. Pode ir. Você vai ser tão fit. Segue sua vida. Adoro seus vídeos. Olha, ele tá indo. Tchau, tchau.